De todas as skins que a Valve já criou, já lançou, eu tô mostrando aqui o maior erro, cara, juro. A maior besteira ela já pode ter feito, porque ela lançou uma skin muito pica, muito top, e ao mesmo tempo, por conta de um detalhe, ela evitou que essa skin, sei lá, talvez pudesse ter sido uma das mais buscadas do CSGO. E o que a rapaziada gastaria em dinheiro comprando essa skin pra colar adesivo, vocês não têm ideia. Bem, tô falando de uma skin que existe para três armas diferentes. A primeira vez que ela chegou ao CSGO foi em agosto de 2013, faz parte aí de uma das primeiras skins do CSGO. Tô falando da skin White Out. A primeira arma lançada com essa skin foi a MP7, lá em 2013. Em 2015, chegou a P250, fenomenal. Muito cara também, uma Factory New dessa pode custar até mais de 500 reais. E o ano passado, na Operação Arptide, lançou também a USP, deu um branco. Não tô lembrado não. Essa aqui no mercado da Steam já ultrapassou os 800 reais. E realmente é uma skin fenomenal. Pode parecer simples, mas a rapaziada, a comunidade gosta de skins desse tipo. De uma cor só, clean. Não só a de um branco, como também a Slate. Headline, mais ou menos por essa linha também, enfim. Mas ao mesmo tempo que a Valve acertou muito, eu não digo nem na criação, porque... Mano, por que você cria uma skin toda branca? Você só põe a skin toda branca. Valve acertou no lançamento da skin, mas errou em um pequeno detalhe que ferrou com ela. Ferrou com ela e que poderia dar muito mais potencial. Essa skin é uma das skins que tem o float limitado. E isso vale pra MP7, pra P250 e pra USP. Como assim float limitado, cachorro? Sendo que ela tem pra Factory New, Minimal Wear, Feed Tested, Warwarn e Betascare. Realmente, ela possui todos os desgastes possíveis do CSGO. Mas, não todos os floats possíveis. Essa skin começa em 0.06 e desgasta até 0.8. Ou seja, você consegue uma Factory New de, no máximo, 0.06000, é um monte de zero. Ou seja, você nunca conseguiria uma skin dessas 0.001. Ou então, como a minha Dragon Lore, 0.00001337. Não tem como. Ela é impossível ser dropada abaixo de 0.06. Isso acontece com outras skins do jogo, principalmente outras facas, como, por exemplo, a Crimson Web. Mas o que isso implica na skin dentro do game? Bem, nunca terá uma skin de um branco perfeita. Essa que eu tô segurando na mão é uma Factory New. Mesmo assim, vocês conseguem notar que ela tem muito desgaste. Principalmente, ó, na parte de cima. Olha isso. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Essa daqui que vocês estão vendo é a quarta com o melhor float do mundo. Eu não mostrei a primeira, a segunda ou a terceira. Elas tem muitos adesivos e, enfim. Vou mostrar essa que tá limpa. Mesmo tendo o quarto melhor float do mundo, olha o tanto de desgaste que ela tem, cara. Aqui na parte de trás, a parte de cima, então, principalmente. Mano, é bizarro. Caso a Valve tirasse a limitação do float dessa skin, seria possível termos USP de um branco dessa maneira. Sem desgaste nenhum, praticamente. Mano, essas skins seriam muito, muito, muito cobiçadas. E seria muito comum, principalmente, termos no mundo USPs com essa. Com quatro Titans. Mano, quatro Arby Powers, quatro Reasons. Na real, isso já deveria ter acontecido. Não aconteceu ainda. Eu acho que, na real, isso já vai acontecer. Exatamente por conta dessa limitação de float que a Valve colocou nessa skin. Zoado, mano. Zoado. Eu mesmo teria facilmente essa USP. Se eu pudesse ter uma USP no inventário. Caso essa USP não tivesse limitação de float, seria uma dessas 0.00. Quanto mais zeros, melhor. Aqui a Valve trolou, mano. De verdade. O mesmo vale pra P250, cara. Essa é a melhor que a gente consegue. Já é de desgaste na parte de trás. O P7, não importa, né? Nem liga, mas enfim. Algumas pra nós, Valve. Ou lança uma nova skin de um branco pra M4-1S, AK, AWP, tanto faz. Sem a limitação de float. Isso é possível? Já aconteceu? As primeiras facas Lory chegaram com limitação de float pra Betascare. A Butterfly não. Ainda tem como resolver parcialmente esse problema. CSGO.net. Melhor site para você ganhar de cima de CSGO do Caixas. Nesse mês, utilize o cupom RECEBA. Sorteio desse mês pra que utilizar o cupom RECEBA. Além de itens limitáveis do Fallen, como Fire Serpent, Butterfly, Climson Web e a Luvinha do Fato. Tem várias outras luvas. Não de pedreiro, mas várias outras luvas. Então, utilize o cupom RECEBA e preenche o formulário que tá na descrição. É, cachorro, mas eu já tinha utilizado o Emerald e o Pandora. Eu não vou mais poder participar. Cara, tudo bem. Se você utilizou o Emerald ou o Pandora, pode participar também do sorteio. Mas a partir dessa data, só entra no sorteio quem utilizar o cupom RECEBA. Lua de pedreiro, meu mano. Não esqueça. Sim! Tchau! 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 Obrigado.